As bichas do brega Somos as bichas do brega, nosso hit é viciante Um ajustão de talento, corrido e contagiante Somos as bichas do brega, nosso hit é viciante Um ajustão de talento, corrido e contagiante Nós vamos cantar pra tu dançar teu brega funk Nós vamos cantar Nós vamos cantar pra tu dançar teu brega funk Nós vamos cantar Vou fudar Vou fudar Vou pro soldado, chato o brega, que essas bichas são fechantes Não tenho nada pra fazer, ficar em casa é irritante Vou mostrar o meu talento no passinho do brega funk Vai, vai, vai no passinho do brega funk Vai, vai, vai no passinho do brega funk Vai, vai, vai no passinho do brega funk Vai, 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 vai no passinho do brega funk Vai, vai no passinho do brega funk Atura ou surta As bichas do brega É o melhor que tá tendo, papai Somos as bichas do brega, nosso hit é viciante Um ajustão de talento, corrido e contagiante Nós somos as bichas do brega, nosso hit é viciante Um ajustão de talento, corrido e contagiante Nós vamos cantar pra tu dançar teu brega funk Nós vamos cantar, cantar, cantar Nós vamos cantar pra tu dançar teu brega funk Nós vamos cantar, 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 cantar Vou pro soldado, chato o brega, que essas bichas são fechantes Não tenho nada pra fazer, ficar em casa é irritante Vou mostrar o meu talento no passinho do brega funk Vai, vai, vai no passinho do brega funk As bichas do brega Banda teu passinho, pensa Amém